Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Ale, tudo tranquilo? Meus amigos, neste vídeo eu quero apresentar para vocês aqui um mistério que eu descobri no mapa de Monte Urbano Então, confira a sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também Então vamos aqui ao mapa, estamos aqui num site cartográfico, né, que é a coleção de mapas de Dave Hunseng Então vamos aqui ao mapa de Monte Urbano Ele é o proprietário, né, Dave Hunseng, do mapa de Monte Urbano, né, ele é um colecionador de mapas antigos Ele não informa o quanto ele pagou no mapa por um motivo de segurança, ele diz Mas diz galera que foi uma grana federal, né, caríssimo esse mapa Então vamos aqui ver um pouco da história deste mapa Maior mapa do mundo antigo, o Planisfério de 10 Pés de Monte Urbano de 1587 Um extraordinário mapa-mundo de manuscrito de 60 folhas, feito em 1587 por Monte Urbano Foi adicionado a coleção de mapas de Dave Hunseng na Universidade de Stanford Com 10 Pés Quadrados, este mapa, ou Planisfério, é o maior mapa inicial conhecido do mundo Foi desenhado à mão por monte em Milão, Itália E existe apenas uma outra cópia do manuscrito A imagem do mapa unida digitalmente por 60 folhas abaixo É a primeira vez que o mapa de monte foi visto como um mapa unificado Como o monte pretendia nos anos 430 desde que foi criado Veja todas as folhas individuais aqui Vou deixar aí na descrição para vocês também o site O mapa de monte nos lembra por que os mapas históricos são tão importantes Como recursos primários, a projeção azimutal polar norte do seu planisfério Usa as ideias científicas avançadas em seu tempo A arte de desenhar e decorar o mapa incorpora um design do mais alto nível E a visão do mundo nos fornece um recurso histórico profundo Com a lista de lugares, a forma dos espaços e os comentários entrelaçados no mapa Ciência, arte e história, tudo em um único documento Até agora, o mapa manuscrito de monte urbano era visto como uma série de 60 folhas individuais A única versão montada é a pequena folha de chave de uma paginada série Agora que juntamos todas as 60 folhas digitalmente Podemos apreciar de uma nova maneira a conquista extraordinária que monte fez O mapa montado Com pouco mais de 3 metros de diâmetro É um dos maiores, se não, o maior mapa do mundo Feito no século XIV O grau de detalhe, a decoração impressionante E toda a produção é certamente única na história da representação cartográfica Então meus amigos, esse daqui a gente olha ele aqui pequeno Mas ele é um baita do mapa Ele tem 3 metros quadrados 10 pés Ele tem 3 metros quadrados 3 assim, 3 metros assim e 3 metros assim Vamos dar uma olhada neste mapa mais de perto Galera, olha só É um mapa riquíssimo em detalhes Muitos cientistas, estudiosos, cartógrafos Eles não conseguem explicar Como que lá em 1587 Monte Urbano conseguiu detalhar em um mapa Todos os continentes conhecidos E outras terras também desconhecidas Aí que está o mistério Então as Américas, Europa, Oceania Aqui, América do Norte Como que ele conseguiu fazer isso? Em 1587 Porque é o seguinte galera O avião foi inventado lá em 23 de outubro, se não me engano De 1906, por Santos Dumont E dizem os cientistas e cartógrafos e estudiosos Que a única maneira de Monte Urbano Teria de desenhar este mapa É sobrevoando em uma alta altitude A Terra, o plano terrestre Aí que está o mistério, meus amigos Como que ele fez isso? Se não tinha avião naquela época Olha só, ele conseguiu desenhar aqui Até o Brasil aqui O Brasil foi descoberto em 1500 Tá certo, foi em 1587 Mas não teria tempo, cara De sobrevoar aqui Impossível Será que ele usou uma espécie de um balão? De ar quente? Porque naquela época não se tinha tecnologia Para confinar, comprimir o gazélio Nem extrair o gazélio Como que ele fez isso, meus amigos? Será que ele obteve conhecimento? Não sei, cara Até é delicado eu falar aqui Né? Mas ele teve ajuda de alguém Ou Não de alguém De algum ser humano Ou de alguns seres A gente não sabe Né? Eu não estou falando aqui de ET Pelo amor de Deus, meus amigos Tá? Não estou falando disso A gente sabe que nada entra E nada sai do dono Né? A gente está falando aqui De repente de anjos caídos A gente não sabe A gente não sabe Qual que era a fé desse homem De Monte Urbano Né? Mas, meus amigos Vamos aqui continuar esse mistério Tem muitas terras que Hoje em dia São desconhecidas para nós Por que será? Meus amigos Eu andei pesquisando muito esse mapa E tudo leva a crer Pasmem Que este mapa aqui Sim É o mapa da Terra Plana Porém Da era Pré-diluviana Sim Da era Pré-diluviana A gente está olhando aqui, galera Para o mapa da Terra Plana Da era Pré-diluviana Então O criador Ele resetou Toda a Terra Com o seu grande dilúvio Né? Então Dizem aí Alguns cientistas Que As águas do dilúvio Chegaram a subir Mais de nove quilômetros Acima do Monte Everest Né? O Everest tem oito quilômetros e pouco Então Cobriu todo o plano terrestre E depois de 150 dias Elas começaram a baixar Só que não baixaram Completamente Cobrindo Todas essas terras aqui Que hoje estão submersas Né? Então De vez em quando Eles falam que encontraram Um continente Submerso Submerso Né? O último foi aí Né? Na Nova Zelândia Né? Abaixo da Nova Zelândia Ali Né? Existe um continente submerso Né? Então Meus amigos Outro detalhe Aqui que me leva A crer nisso Tá? Vocês estão reparando Aqui ó No extremo sul Da América do Sul Existe uma terra aqui Né? Inclusive Muitos terraplanistas Americanos Afirmam Que este é o verdadeiro Mapa da terra plana Tudo bem Mas Da era pré-diluviana Mas eles afirmam que não Que é isso aqui Que existe essas terras Tudo Assim Mas por exemplo Por exemplo Aonde que está aqui A passagem de Drake Né? Ou o estreito de Drake O estreito de Drake Existe É uma realidade Tá? Pra você chegar aqui Na Península Antártica Você tem que passar Pelo estreito de Drake Né? Aqui ó Né? Muitas pessoas falam Que tem 650 quilômetros Como está escrito aqui Né? Eu já fiz uma live aqui Com um oficial da Marinha Brasileira Ele falou que são mais de 800 quilômetros Outros falam que são mais de 900 quilômetros Pra você De percurso aqui ó Né? Pra chegar até a Península No extremo sul da América do Sul Aqui de Ushuaia Olha pra você ter uma ideia Como que é difícil Passar pelos treitos de Drake É o É o É o mar Mais violento que existe É o lugar mais perigoso Pra navegação São três dias Pra navegação O navio se mexe com as cortinas se movendo De tanto que balanço na vida Mapa E eu acredito Porém Hoje essas terras estão submersas O estreito de Drake Aqui ele tem uma profundidade Média de 4 quilômetros De profundidade Tá? Então meus amigos Será que a gente desvendou Este mistério Do mapa de Monte Urbano Essas terras existem sim Mas porém Estão todas inundadas E este aqui Sim É o mapa da Terra Plana Porém Da era Prédiluviana Uma descoberta nossa aqui né Pra glória do nosso Criador Certo meus amigos Então Vamos Pesquisando Vamos continuar pesquisando Questionando Esse é o nosso trabalho Pesquisar e questionar Certo meus amigos Então Deixo aqui Essa Essa pergunta pra vocês O que vocês acham? Comentem aí Deixem nos comentários Porque Teria que ter o estreito de Drake aqui E não aparece Né? A A grande borda do mundo Né? Pra você ter uma ideia O estreito de Drake Está mais ou menos aqui Aqui começa a Península E só mais ou menos aqui assim Ó Vai começar A grande borda do mundo No Atlântico Sul E aqui assim A grande borda do mundo No Pacífico Sul Né? E mais aqui assim A borda no Índico Né? Mas Aqui não aparece a borda Aqui não aparece A passagem de Drake Será que esse é o mapa Da era Prédiluviana Da Terra Plana? Comentem aí pessoal Né? Deixem seu comentário Certo pessoal? Então Peço aí que vocês Pra ajudar aqui Nosso canal pessoal Vocês já notaram Que a gente aqui Não pede dinheiro Mas a gente pede Um outro tipo de ajuda Pra você Deixar o seu like Compartilhar o nosso conteúdo Esta é a ajuda Que a gente pede Certo meus amigos? Então compartilhem Deixem seu like A gente vai ficando por aqui E até o próximo vídeo Muito obrigado Valeu! Tchau 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 Tchau